Muitos acreditam que o melhor ano do CSGO Brasileiro foi em 2016, quando o time formado por Coldzera, Fallen, Fer, FNX e Taco ganharam os dois Majors daquele ano. Além disso, Coldzera foi considerado o melhor jogador do mundo pela HLTV, que ainda na lista dos 20 melhores daquela temporada, teve o Fallen como o segundo melhor jogador, Fer na 15ª colocação e FNX na 19ª. Mas e se eu te contar que, na verdade, o melhor ano do CSGO Brasileiro foi, na verdade, 2017, onde mesmo com trocas na line-up, o time da SK Gaming ganhou muito mais títulos que no ano anterior. Títulos de grande expressão contra os melhores do mundo em finais emocionantes. Com detalhes, hoje eu vou contar como foi cada campeonato, a final, o jogador MVP e várias outras curiosidades que muitos de vocês nem lembravam mais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachorro 1337, um vídeo nostálgico sobre 2017, o melhor ano da história do CS Brasileiro. Ao invés de ter várias skins não tão legais no inventário, por que não trocá-las por uma outra muito mais interessante? Skinsmonkey.com é o maior e mais bom travel site de trocas do mundo com as menores taxas do mercado. E acessando pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir até resgatar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto! Escolheu, trocou, agora é só aproveitar sua nova skin. Se o seu FPS está baixo, fique tranquilo, que eu tenho a solução para você. FPS Go é o aplicativo que leva o seu CS Go ao melhor desempenho possível. Com apenas um clique, parece que você tem um novo computador. Funciona com GC, FaceIt e, claro, não dá vac. Tá duvidando, cara? Então teste aí por 7 dias gratuitamente, sem compromisso nenhum. E fiquem tranquilos que no CS 2, o FPS Go será ainda mais poderoso e com certeza irá salvar muitos de vocês. FPS Go.app, link na descrição. No 2017, começou um pouco confuso para os torcedores da SK. Isso porque, ao final de 2016, de maneira inesperada, FNX é quicado da line-up. E no lugar, um experiente jogador português entrou para temporariamente substituir Lincoln Lau. O primeiro torneio para SK Gaming em 2017 foi o Elite Major em Atlanta, nos Estados Unidos. E nessa ocasião, a equipe teve que contar com a participação do jogador português Fox. Isso porque o Phelps, que seria o substituto do FNX, já havia disputado as eliminatórias com a Immortals e não poderia se juntar ao time. O Fox já estava atuando na equipe em alguns torneios, sendo o substituto temporário do FNX, como eu já disse. E no Major, a SK teve um bom desempenho, alcançando as semifinais. Porém, foi eventualmente eliminada pela Virtus.pro, um dos grandes rivais daquela época. Logo após a conclusão do Major, foi finalmente anunciado o substituto de FNX na equipe, João Phelps Vasconcelos. O primeiro torneio presencial com o novo jogador foi a DreamHack Masters Las Vegas, onde a SK Gaming chegou à grande final, mas acabou sendo derrotada mais uma vez pela equipe polonesa Virtus.pro. E, looks to Taco, not quite done so easily, but they're on the brink. After four times in the finals, three defeat, they might just pick up the win, let's not get too far ahead. Taco still with a chance because he's got a kit, two kills and 74, but they know exactly where he is. The interim spots Taz, but good utility used. Molotov inside of the window and a smoke at the door. Taco, he's held out of position. Hilmo let's off off on Cat, because he knows one's there, but it's already found. Neo gets it. And Virtus.pro, they'll pick it up. They were determined all week. And they prove it. Champions, the new Masters in Las Vegas. No próximo desafio, aí em Katowice, os brasileiros tiveram um desempenho decepcionante, terminando em último lugar em seu grupo, com apenas duas vitórias e três derrotas. Em seguida, partiram para Star Letter, iLeague, Star Series Season 3, realizada em Kiev, na Ucrânia. O formato dessa competição era semelhante ao do campeonato Major, utilizando o formato suíço. Mais uma vez, a SK não conseguiu avançar para a próxima fase, sendo eliminada na fase de grupos, com apenas duas vitórias e três derrotas. Foi apenas no mês de abril que as coisas começaram a melhorar. E a partir daqui, tudo começou a dar muito. Muito, muito certo. Em abril de 2017, a equipe brasileira embarcou em sua primeira participação no torneio CS Summit. Mais tarde, ficou evidente que esse campeonato desempenhou um papel crucial ao impulsionar o time para uma sequência de vitórias históricas ao longo do ano. A competição contava com a presença de times renomados, como Team Liquid, Cloud9 e Nip. Mesmo diante desses desafios, o elenco liderado por Fallen mostrou sua força e chegou à final contra Gambit, saindo vitorioso com uma vitória por três mapas a um. O outro time seria, tipo, assustado de alguém vindo para trás. Isso é algo que a SK faz muito. Isso foi o seu próprio MOLLE e o TACO RUSH, que está passando por ela. Isso foi incrível, né? Isso dá muito espaço para a SK. No mês seguinte, em maio, a equipe brasileira embarcou no campeonato em Sydney, na Austrália. Coldzell e seus companheiros continuaram a exibir um desempenho impecável e alcançaram mais uma final, desta vez contra a FaZe Clan. Em uma série de melhor de cinco, o elenco brasileiro triunfou sobre a equipe europeia por três mapas a um, conquistando assim seu segundo título consecutivo. Inscreva-se. It's cold they're going to put up, they've lost so much ground inside of the smokes, but he finds a kill immediately. It's rained down, aloe into the pit, found by Phelps, they get a Baume plant, but it's just the pistols. It's Keio, he's found out by Fallen as well, just Niko and Kerrigan in the way of SK. Now return to form, they dominate in 2016. Para quem não lembra, para quem não sabe, foi nessa final, ali no último round do primeiro mapa, que o Fallen, na minha opinião, fez uma das jogadas mais bonitas de sua carreira. Isso aqui foi sensacional. Mereci um Puskas, do CS. Mas o MVP desse torneio, mais uma vez, o Coldzera. Após o título em Sydney, a SK Gaming seguiu para o Subaru Invitational, onde os três principais times brasileiros da época, SK Gaming, Immortals e Luminosity, estavam presentes. O time da SK avançou até a final, mas acabou sendo derrotado pela Cloud9, composto por na época por Nothin, Sherald, Street 2K, Skaduro e Altimatic. Em seguida, a SK Gaming disputou as finais da quinta temporada da ESL Pro League. Embora essa edição não tenha contado com times como Astralis ou FaZe, não deixou de ser um grande torneio. O link, o brasileiro conseguiu avançar em seu grupo e enfrentou a Maus Sports na fase seguinte. Contra a equipe de Chris Jay, os brasileiros não encontraram dificuldades, vencendo por dois mapas a zero. Com isso, o próximo desafio foi a G2. Mas Coldzera e seus companheiros não conseguiram superar os franceses, sendo derrotados por dois mapas a zero. Assim, os franceses avançaram para a final contra a North. Na decisão, a G2 se mostrou superior e venceu a melhor de cinco por três mapas a um. Em junho, a equipe brasileira participou do Dreamhack Open Summer, realizado na Suécia. Na fase de grupos, o Coldzera protagonizou uma jogada histórica na Mirage contra Maus Sports, venceu uma situação de clã sozinho contra quatro jogadores. A SK Game alcançou mais uma final, desta vez contra a equipe local, a Fnatic. A série foi intensa e acirrada, e foi neste confronto que ocorreu aquele famoso clipe do Fallen jogando muito do bomba saiteada a inferno. Peraí, rapaziada, porque antes de continuar, eu tenho uma dívida com vocês. Essa caramba deslaura de mais de 1.400 dólares já está no meu inventário há mais de um e eu preciso mandar para um de vocês que utilizou o Pondog no que drop e preencheu o formulário que está na descrição. Ainda tem muitas aqui para sortear, incluindo uma AWP Fade, que é a que ficou mais bonita no CS2, na minha opinião. Mas vamos começar pela caramba, então, ó. Até o momento, 6.381 pessoas preencheram o formulário. Então vamos lá, sortear um número entre 1 e 6.381. Sortear agora, ó, 1.496. 1.496. Mariano Quepedro. Confirmei com a staff, então enviaremos aqui, ó, a carambit para ele. Obrigado por usar meu cupom no que drop. Ela já é a proposta. Usem o Pondog no que drop, depositem qualquer quantia e preenchem o formulário que está na descrição, porque ainda tem muita faca e, como eu já disse, AWP Fade com adesivo dourado do Fallen. E mais um título para SK. Mais uma vez, o Coldzera aí sendo MVP. Well, Taco and Coldz, waiting with open arms at A. The aggression, though. Furr is going to get the drop onto J. In fact, it's Dennis. JW's moved out of position, and he's going to get the shank. You knew it was coming eventually. There's been a number of opportunities, and now Furr's going to get himself a second. Flash into the eyes of JW. And they're finishing this one in style. Well, that talent, every bit of that skill to catch this round. That's the first. Position now is known. All three players will have their fights trained on Hitlock. Após o torneio na Europa, a equipe tinha um novo desafio pela frente. Às finais da ECS Season 3, realizada em Londres, a competição reuniu grandes equipes e o nível de jogo foi elevado. Eliminando a Astralis nas semifinais em uma partida muito difícil, a SK Gaming chegou a mais uma final, desta vez contra a FaZe. A série foi extremamente disputada, com duas prorrogações, mas a equipe brasileira conseguiu conquistar seu quarto troféu. Furr foi o grande destaque, e dessa vez foi ele que levou para casa o prêmio de MDP. Now Furr investigando. Oh, no! Oh, that is absolutely heartbreaking there for Furr. Turning away, he thought that it was a frag. It's a quick trade, though. And they've changed their positions massively. In goes Kyoshima to lead the way here. Looking for the first frag. It starts to take it down, though. Tak moves back. 3-1 start from Cold Zero. Wins the duel as well as the bomb rotates towards Popdog. They've lost their map control now towards B the T. They've got to commit to this. And there are 20 seconds. Cold Zero's in that IV position. The smoke goes down. Surely he's going to stop this plant from coming in. No, he's going to pass the angle. Phelps will do the job. Phelps will do... Após as competições anteriores, chegou a vez da ESL One Cologne. Um torneio que a SCA Gaming já havia conquistado no ano anterior, com formato de Major. E com grande facilidade, agora os brasileiros avançaram até a final, onde tiveram oportunidade de uma revanche contra a Cloud9. Em uma série melhor de 5, o elenco brasileiro mostrou domínio absoluto, não perdendo nenhum mapa. Mais um troféu para acrescentar aos 4 já conquistados até então. E o MVP dessa vez foi o Fallen. O favoritismo não se concretiza no Major. Após uma série de grandes conquistas, a ESL One Cologne se preparava para enfrentar o Major da PGL em Cracóvia, na Polônia. A equipe brasileira era a favorita para levar o título, o que seria o terceiro da história de Fallen Tato Fericolzeira. No entanto, nas quartas de final, o time se deparou com a Astralis, que havia estudado meticulosamente o jogo tático dos brasileiros. Assim, de forma precisa, a equipe dinamarquesa eliminou a SK com uma vitória por 2x0, 16x2 na Cash e, surpreendentes, 16x6 na Overpass. Foi nesse torneio que um outro time brasileiro chegou até a final. No caso, o time da Immortals, que na época era composto por Bolts, Stilega, Lucas, Henrique e KNG. E nessa final, mesmo a Immortals ganhando o primeiro mapa com certo conforto, Quem levou a melhor no final foi o time da Gambit, que por 2 mapas a 1, ganhou aquele Major que até hoje nos dói no coração. Após a derrota do Major, a SK Gaming parece ter sido abalada e enfrentou uma série de decepções nos torneios subsequentes. Logo em seguida, a equipe participou do DreamHack Masters Malmo e foi eliminada nas quartas de final pela equipe da G2. Em seguida, nos torneios ESG, Tour, Mykonos e ESL One New York, o time foi eliminado nas semifinais, em ambos os casos, pela Team Liquid. A situação piorou na E-League Premier, resultando no pior desempenho do período para a Coltzer e seus companheiros. Eles foram eliminados pelos dinamarqueses da Heroic, ainda na fase de grupos, e foi aí que o time decidiu mudar. Após uma sequência de resultados abaixo esperado, a SK Gaming tomou uma decisão. Phelps deixou a equipe e deu lugar a Bolts. E foi logo no primeiro torneio do Bolts pela SK que, na minha opinião, aconteceu a final mais emocionante de todos os tempos da história do CSGO brasileiro. Na final da Epicenter contra Virtus.pro, uma melhor de 5, que durou quase 7 horas. Os brasileiros conquistaram o título por 3x2, vencendo o último mapa na segunda prorrogação, com o placar de 22x18. Só quem assistiu sabe como foi vivenciar aquele dia. Final emocionante, e o MVP voltou a ser o Coldzera. Eles já perderam o Pasha. O Bolts com um golpe, pode se abrir? Ele vai para o Bialy, o Tago vem com o spray. Algumas vezes o Taz ganha um 1 em retorno. Agora eles querem correr para o site. O Fallen está aqui, deslizando o Nioh. O Bialy e o Taz, 2x3, 30 segundos, eles precisam fazer um movimento. O Fallen, o Zinger Shopper está lá para seguir, e o Taz, a última vez, o SK Gaming. Miraculous comeback, aqui na Rússia. Eles ganham o hold. Após a vitória no Epicenter, a SK Gaming seguiu para a Yen Auckland. No entanto, o time brasileiro não conseguiu manter a sequência de troféus, chegando às semifinais e sendo derrotado pela Nip, que acabou se consagrando campeã ao vencer a Faze na final. Mas na primeira edição da Blast Pro Series, o time brasileiro voltou a vencer. No penúltimo campeonato do ano, a SK Gaming estava determinada a conquistar a primeira edição da Blast Pro Series, sediada em Copenhagen. Os brasileiros, mais uma vez, chegaram ao grande final. Enfrentando a equipe da Astralis em uma série melhor de três, o time liderado por Fallen saiu vitorioso por dois mapas a um, em uma disputa acirradíssima. Primeiro mapa vencido pela Astralis por 16 a 11. Na Inferno, a SK leva a melhor por 16 a 8. E no último mapa, Cash 19 a 16 para a SK, ganhando aí na prorrogação, com o Fallen pela segunda vez no ano sendo MVP. Para encerrar a temporada, a SK Gaming competiu nas finais da ESL Pro League Season 6. Demonstrando um desempenho brilhante em todas as etapas, a equipe mais uma vez enfrentou a Faze na final. O resultado não foi diferente dos confrontos anteriores, uma vitória convincente por 3 a 1. Com mais esse título, a equipe brasileira consolidou o melhor e mais consistente ano de sua história, tendo conquistado oito troféus ao todo. Além disso, encerrou o ano como o número 1 no ranking da HLTV e estabeleceu-se como uma das melhores equipes da história do cenário competitivo. O MVP desse torneio pela quinta vez no ano foi o Coldzera. Não é à toa que no ranking dos 20 melhores jogadores do mundo de 2017, Coldzera mais uma vez ficou em primeiro lugar, ou seja, se consolidou mais uma vez como o melhor jogador do mundo. E nesse ano, o Fer ficou em terceiro lugar, o Fallen em sexto e o Bolt em décimo oitavo. O ano de 2017 foi repleto de conquistas para os brasileiros, um ano que jamais será esquecido. Assim como eu espero que vocês não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, meu sonho vai ter um número de inscritos nesse vídeo aqui, ó, deu o maior trabalhão. Vocês sempre elogiam a edição do canal, então está aqui, ó, o Instagram dos dois editores. Vamos seguir lá os moleques, que são brabos. E é isso, mano, espero que vocês tenham gostado. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Choro 337. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri